Oi, queridos alunos, chegamos em mais uma questão do nosso curso, Aulões de Questões Comentadas da VUNESP. Esta é a questão número 21, é o aulão número 21. Veja o enunciado da questão de hoje. Uma questão da oficial de promotoria ao Ministério Público do Estado de São Paulo, VUNESP, 2016. Diz o seguinte, Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um curso. Um tio visitando a família, sem conhecer qual curso cada sobrinho fazia, ouviu a seguinte conversa. Marcos, eu não curso engenharia. Paulo, eu curso engenharia. Sérgio, eu não curso medicina. A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus três filhos cursavam engenharia, medicina e direito, e que apenas um falou a verdade, o que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo e Sérgio cursam respectivamente. Agora vêm as alternativas. Vamos à solução? Vamos lá! Retornando para a solução, nós temos aqui o Marcos, Paulo e Sérgio. Eu quero saber o que cada um curso. O tio recebeu três informações, uma informação do Marcos, uma do Paulo e uma do Sérgio. E a mãe informou para o tio que das três informações, apenas uma é verdadeira. Então, apenas uma dessas informações é verdadeira. Isso quer dizer que duas são falsas. Duas são falsas. Você observa que sempre nós vamos ter esse dado na questão. Uma é verdadeira e duas falsas. Então, vamos descobrir quem faz o quê. Quem faz engenharia, quem faz medicina e quem faz direito. Vamos lá! Eu sei que das três declarações, uma é verdadeira. Vamos olhar aqui para a engenharia. O Marcos fala em engenharia e Paulo também fala de engenharia. Então, a gente começa com aquela que tem mais informação. Em engenharia. O Paulo afirma, eu curso em engenharia. Eu te pergunto, será que essa informação 2, a afirmação do Paulo, será que ela pode ser verdadeira? Será que a verdadeira é a do Paulo? Vamos verificar. Vamos supor que a declaração do Paulo é a verdadeira. Vou supor isto. Paulo disse a verdade. Então, se Paulo disse a verdade, o Paulo curso em engenharia. Então, aqui eu teria o Paulo cursando em engenharia. É engenharia, tá? Bem, se o Paulo cursando em engenharia e isso é verdade, a primeira declaração do Marcos disse, eu não cursando em engenharia. O Marcos disse, eu não cursando em engenharia. Bem, isso também é verdade. Logo, a primeira também vai ser verdadeira. Porque quem cursando em engenharia é o Paulo. Logo, a afirmativa do Marcos, eu não cursando em engenharia, é verdade. Isso significa que se a declaração do Paulo é verdadeira, a do Marcos também será verdadeira. Aí eu teria duas declarações verdadeiras. E se eu não pode, a questão informou que só existe uma verdadeira. Só existe uma. Eu não posso ter duas verdadeiras. Então, a declaração do Paulo não pode ser verdadeira. Então, o Paulo não pode cursar em engenharia. Então, já que a declaração do Paulo não pode ser verdadeira, vamos apagar ela. Vamos lá? Ela terá que ser falsa. Apagando, temos. A declaração do Paulo, eu cursando em engenharia, terá que ser falsa. Então, a declaração do Paulo é falsa. Então, temos aqui. A declaração do Paulo é falsa. Logo, o Paulo não cursando em engenharia. Então, risca aqui. O Paulo não cursando em engenharia. Paulo não cursando em engenharia. Legal, legal. Então, já temos uma falsa. Mas eu sei que existe apenas uma verdadeira. Essa única verdadeira que existe, será que pode ser do Marcos? Então, vamos ver. Vamos supor que a declaração do Marcos é verdadeira. Então, vamos supor que o Marcos disse a verdade. Se o Marcos disse a verdade, ele disse, eu não curso em engenharia. Se isso for verdade, aí eu teria que nem o Paulo nem o Marcos curso em engenharia. Logo, quem cursaria em engenharia? Quem cursaria em engenharia? Não seria nem o Paulo nem o Marcos. Então, seria o Sérgio. Então, o Sérgio curso em engenharia. O Sérgio curso em engenharia. Mas, nesse caso, a declaração do Sérgio, eu não curso medicina, isso seria verdade. Pois o Sérgio curso em engenharia. Logo, eu não curso medicina, serei a verdadeira. Isso quer dizer que, se a primeira declaração for verdadeira, a terceira também seria verdadeira. Mas, aí eu teria duas verdadeiras. Isso não pode acontecer. Nós já sabemos que só existe uma verdadeira. Logo, a primeira não pode ser verdadeira. A primeira não pode ser verdadeira. Então, vamos apagar ela? A primeira declaração do Marcos terá que ser falsa. Então, a declaração do Marcos terá que ser falsa. Eu não curso em engenharia é falso. Ora, então, se o eu não curso em engenharia é falso, o que é verdade? Eu curso em engenharia. Portanto, quem curso em engenharia é o Marcos. Então, o Marcos, sim, ele curso em engenharia. O Marcos curso em engenharia. Logo, o Sérgio não curso em engenharia. Legal. Então, quem curso em engenharia é o Marcos. Agora, olhando, nós já temos que a primeira é falsa e a segunda é falsa. Já temos duas falsas. Isso significa que a terceira declaração, a do Sérgio, terá que ser necessariamente verdadeira. Logo, a declaração do Sérgio é necessariamente verdadeira. Olha, ela é verdadeira. Mas, o que o Sérgio disse? O Sérgio disse, eu não curso medicina. Então, o Sérgio não curso medicina. Isso é verdade. Ora, se é verdade que o Sérgio não curso a medicina, eu já sei que também ele não curso em engenharia. Se o Sérgio não curso a medicina e também não curso em engenharia, o Sérgio só pode cursar direito. O Sérgio cursa direito. O Sérgio cursa direito. Então, o Sérgio cursa direito e o Marcos curso em engenharia. Logo, o Paulo só pode cursar o quê? O Paulo só pode cursar medicina. O Paulo só pode cursar medicina. E aí, completamos. O Marcos curso em engenharia, Paulo, medicina e Sérgio direito. Engenharia, medicina e direito. Vamos ver qual é a alternativa correta. Engenharia, medicina e direito. Encontramos com a alternativa correta. A alternativa da letra E. Letra E. Engenharia, medicina e direito. Resposta correta. A resposta é a letra E. Uma questão semelhante às questões anteriores. Então, você já sabe que esse tipo de questão cai com muita frequência da VUNESP. E aí, você já começa a ganhar tempo nisso. Você já começa a olhar aquela que aparece com atributo duas vezes. Repara que ela vai ser sempre falsa. Aquelas duas vão ser falsas. E a outra, que fala do outro atributo, vai ser verdadeira. Mas, com o exercício, fazendo essa bateria de exercícios, você pega os detalhes e aí consegue responder essa questão em menos de um minuto. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades. E te aguardo para o próximo aulão. Felicidades e até lá. Felicidades e até lá.